Meu coração, meu poder Que atravessou a fronteira Tentando encontrar você Foi aí que eu nasci Dei poder aí te amei E você nem percebeu Eu estava tão carente E você tão doente Nem doutor que eu te queria Te amei no primeiro olhar Você não soube me amar Nem doutor que eu existia Que predador virei fresa Tô grudado na tristeza Tô só bebendo cerveja Sofrendo em pesa de paz Empredador vira empresa Tô vivendo no perigo Tô só sofrendo um castigo Eu mereço por te amar Eu mereço por te amar